Fala galerinha, mais um vídeo aqui pra vocês, né? É! Iniciando aqui mais um vídeo aqui numa praça pra vocês. Aqui em Maringá tem muitas praças, gente. Muitas. Diversas praças. E eu vou estar colocando vídeo aqui pra vocês de praças, de ruas, né? Aqui de Maringá. Se vocês estão gostando, já deixa aquele like pra gente, né? Se inscreve no canal, né? Já tá nos fortalecendo. Gente, eu tenho uma meta aqui no canal. É de 4 mil inscritos até o final do ano, né? Se você quiser estar me ajudando, se inscreva no canal, né? Ou então deixa o like, né? Deixa o dislike também, se você não gostou do vídeo. A gente aceita do mesmo jeito, né? Mas estamos aqui pra estar mostrando um pouco do conteúdo aqui no canal, né? Maringá. E é isso aí. Vou estar aqui mostrando um pouco dessa praça. A praça do Expedicionado, né? E vou estar mostrando aqui pra vocês, galera. Bora lá. Mostra aqui a plaquinha, ó. O nome da praça, né? E essa praça aqui, gente, ela é muito bonita mesmo. Eu tava andando e encontrei ela por acaso aqui, né? Porque eu não conheço nada aqui em Maringá. Eu tô andando aqui, eu vejo, ah, achei essa praça aqui e comecei a filmar ela. Ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita, tem aquele... Ela é casinha ali no meio, né? Diferente das outras praças, ela é um pouquinho maior, né? Ela já é um pouquinho maior. Né? Vou estar mostrando pra vocês os detalhes. Vou estar arrudindo primeiro, né, gente? Vou estar arrudindo primeiro. Porque eu gosto de estar arrudindo. Depois mostrando o meio, né? O meio pra vocês. Ela é toda bloquetada, né? Vocês podem ver, ó. Toda bloquetada. As... Os caminhos no meio dela. No meio dela, né? Essas flor. Aqui. Né? O bom que as praças daqui, gente, de Maringá, é toda coberta de árvore, gente. Nossa. Que top. Bom demais. Fica no sol. Né? Dá tanto de você vir de manhã, quanto de tarde, né? Vai ficar aqui a noite, que tem a iluminação, né? As iluminação à noite. Vou estar arrudindo ela, mostrando ela assim. Primeiro a redor, né? E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem gigante mesmo as de lá. É uma folha dona desse mesmo jeito, mas é gigante mesmo, gigante. Bem gigante. Gente, essa praça é bonita, muito bonita. Lá na minha cidade lá só tem uma praça, duas praças quer dizer, né? Só duas praças, não é tão bonita assim, né? É umas mais ou menos. Essas praças daqui de Maringá são bem chique, né? Ó, dá pra fazer piquenique, dá pra você vir com sua família, passar o final de semana, né? Brincando, as meninadas brincando. Tô quase terminando de arrudear. É ela já? É ela já? E aí? É ela já? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, gente Não se esquece de deixar o like Deixar o comentário Deixar a sua inscrição Pra estar nos fortalecendo mais e mais aí A gente fica muito feliz, né gente? Com like, comentário Já já vou estar entrando ali no meio Aqui tem essas ordens aqui, né? Que falam Tá menos frio agora, né? Tava muito frio de manhãzinho Muito mesmo Agora tá menos frio, né? Que bom que tem esses banquinhos aqui pra estar sentando, né gente? Tem esses bancos pra estar sentando aqui Só o filé Agora eu vou estar mostrando aqui, gente Pra vocês Aqui no meio, né? No meio aqui Tem essa casinha aqui no meio Bonito Ó, tem essa escadinha aqui, né? Deixa eu voltar aqui pra vocês mais direitinho Embatidinho Pra filmar Ó E aí, ó E aí, ó Sabe essa escadinha aqui tem Ele é rodeado de banco, né? Esses banquinhos Pra estar sentando, né? A beleza dessa praça, gente É essas árvores, né? Muita sombra Muita árvore Dá uma beleza Nossa Muita árvore 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 Vamos lá. E é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo para vocês. Mostrando essa bela praça aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like para a gente estar nos fortalecendo, nos ajudando. E é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo para vocês. Até o próximo vídeo, galera. Fui! E aí 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 E aí